Neste domingo é dia de festa. Os artistas em uma disputa musical pra lá de animada. Vem dar uma espiadinha com as situações mais engraçadas da TV. Um jogo tentador e o tempo é o maior adversário. E tem uma turma que é diversão na certa. Programa Silvio Santos, neste domingo após Eliana, no SBT.